Criar um auxílio financeiro para os atletas e para atletas catarinenses. Esse é o objetivo do projeto de lei de autoria do Governo do Estado, que foi aprovado na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. O investimento estimado no Bolsa Atleta será de mais de 8 milhões de reais e a expectativa é que mais de mil atletas sejam beneficiados. Conforme a proposta, os valores variam de R$ 350,00 mensais para o atleta escolar nacional até R$ 1.500,00 por mês no caso dos atletas olímpicos e paralímpicos. Os deputados também aprovaram outro projeto de lei de autoria do Governo do Estado que cria o Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina. O deputado Silvio Dreve, que foi o relator da proposta na Comissão de Finanças. Nós estamos agora aprovando uma nova legislação, criando um fundo habitacional que vai ser administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e ao mesmo tempo o governo vai colocar recursos para construções para as famílias de baixa renda. Ou seja, pelo projeto de hoje, o valor chega a R$ 4.650,00 por rendimento de família. Portanto, vai atender uma população que tem uma renda baixa, ou seja, uma renda pequena, importante para Santa Catarina, mas mais do que para Santa Catarina, é importante para as famílias que vão receber esta ajuda do Governo do Estado. Ação da Educer Ação da Educer A CIDADE NO BRASIL